O nosso programa agora atinge aquele ápice, aquele momento da oração a Santa Clara, vamos dar as mãos, vamos dar as mãos, atenção todo mundo na plateia de mãos dadas, chegou a hora muito nervosa, é a hora do... Top 5 da TV Brasileira Atenção, ordem no galieiro, é até o seguinte, a gente está falando muito de coisas eróticas nessa última parte do programa e vamos começar no quinto lugar da posição, quem já estava escandalizado com o Ronaldo Fenômeno, quem já estava escandalizado com o Bananeira etc e tal e a vida sexual de Rafinha Barros, o Agnaldo Raiol Não, 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 desculpa Agnaldo Raiol, atenção Coitado do Agnaldo Raiol, sobrou o brioquinho do Raiol de tabela, não é ele Apaga, não é ele Ele é do interior? Cara, para, atenção, silêncio Gente, deixa eu me controlar, atenção Agnaldo Timóteo Agnaldo Timóteo Revelou coisas sobre sua vida que ele nunca tinha revelado aqui na TV aberta, num canal desses de baixa audiência, mas agora ele está no quinto lugar do Top 5, olha isso Eu fui paquerar e acabei na Galeria Alasca, e lá eu pude ver a ansiedade do mundo homossexual O que você foi fazer lá? Eu fui paquerar O que? O que tivesse na hora para levar para a cama Homem ou mulher? Eu estava afim de fazer alguma coisa Com homem ou com mulher? Não, fui paquerar Fui paquerar alguma coisa maravilhosa Porque você sabe que é um detalhe importante Quando você põe aqui assim, aí você às vezes não vê nem tal Eu não sou o Ronaldo, o fenômeno Essas aventuras eu já estive muitas vezes E teve garoto Aventuras com homem? Claro, com crianças, quando era garoto, com meus primos Dormi com meus primos, eu não me lembro Atenção, quarto lugar No quarto lugar do Top 5 está voltando um colega jornalista Que eu não sei porquê, às vezes ele fica meio lost Ele fica meio lost, ele fica assim Seria o padre baloeiro? Na verdade, ele fica na lombra Eu não vou falar nada Rodolfo Gamberini volta ao Top 5 Ocupando a quarta posição, olha isso Eu quero agradecer muito a participação da professora da PUC de São Paulo Muito obrigada Agora Nós vamos às informações do helicóptero Quem é o repórter que está sobrevoando São Paulo hoje é Rodrigo Cabral Ele ficou assim, meio com cara de Dunga, né? Cara de... Cara, não, a coisa mais importante é que ele tem um ponto na ouvida, né? Já a seleção brasileira, o Dunga vai fazer o quê pra controlar essa galera? Um joystick? O que fazer? Você já pensou, jogadores da seleção com ponto na orelha não ia dar certo No terceiro lugar, a nossa querida TV Gazeta, que é uma TV local aqui de São Paulo As coisas andam acontecendo lá Existe um personagem chamado Mama Brusqueta Muito animada Ah, grande Mama Sensacional Que dança Um ator Luiz Henrique que é sensacional Mas o repórter, vocês vão ver Que está na janelinha do lado, não percebe que está no ar E aí ele vai parar No terceiro lugar do Top 5 Olha isso Um, dois, três e já! Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo Vai, vai voltar? É Ai, ai, ai O cara fica assim Oh, você está no ar aí, ô Mas dá pra entender, gente Sabe o que que é? Hã? O Sidney Magal deixa todo mundo louco Quer ver? Solta o Sidney aí Contagia Ah, eu te amo Todo mundo Ah, eu te amo, meu amor Ah, eu te amo Ué 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 E o sangue derve por você Muito obrigado E agora no segundo lugar do Top 5 Sobre meu protesto Deveria estar no primeiro lugar Claro, é verdade Tem razão Gente, gente O vice-governador de São Paulo O senhor Alberto Goldman Ele foi no lançamento da candidatura de Gilberto Kassab Que era do partido, né O partido que está disputando com o PSDB Que é o partido do nosso governador José Serra Vejam como ele anuncia o apoio ao senhor Gilberto Kassab Segunda posição no Top 5 Por isso, meus amigos Eu pago aqui essa saudação do governador José Serra Ao companheiro Geraldo Kassab Geraldo Kassab Uou Uou Ai, meu Deus Gente Tem que ver de novo uma coisa dessa O cara chama o outro de Geraldo Kassab Ele foi lá representando o José Serra do PSDB Partido adversário do Kassab nas próximas eleições Vamos ver de novo E vocês reparem uma coisa Nós vamos repetir Reparem que na hora que ele fala Geraldo Kassab O Kassab fica assim Gilberto, Gilberto, Gilberto Quer ver? Olha isso Gilberto Por isso, meus amigos Eu pago a peça saudação Do governador José Serra Ao companheiro Geraldo Kassab Geraldo Kassab Uou Uou Não Você já pensou o que está agora na primeira posição depois de uma coisa dessa? Ah, mas eu não faço a menor ideia Rapaz Eu também não faço Olha, o primeiro lugar é um troféu É o que vai estar no primeiro lugar Aliás, o troféu que ele estava tentando oferecer ao pobre telespectador Que ligou para o programa que você vai conhecer agora Primeiro lugar no Top 5 O seu sorteio é oferecimento da... Relógio em mármore E quem ganhou foi a... Do Jardim Glória Praia Grande Olha, você que é da Praia Grande Tivemos um probleminha aqui com o relógio Ele descolou do granito Não é do granito Não é do granito não Do mármore Deu uma descoladinha Não quebrou não Só descolou do mármore E a peça descolou E é na Praia Grande a Hello Act Tenho certeza que se você levar lá Ela vai te... Ela vai te... Te arrumar Leva lá que só descolou, viu? E a peça vale a pena Vale a pena porque é um belíssimo presente Ah, meu Deus Vale a pena Vale a pena É um belíssimo problema Já que você está na Praia Grande Você é que se lixe com esse troféu Mas se era para entregar porcaria para os caras Pelo menos que der a sua opção Quer esse relógio quebrado Ou quer o CD do Roberto Justus Exatamente O Top 5 de hoje foi esse Se você tem sugestões É só escrever para Top5 Arroba Arroba Band.com .br Esse arroba Quase que Arroba Arroba